Chega aí chegando pra falar da luta entre ele e o russo invicto, pedreira minha gente, Movza Evoluente de Acho, versus ele e o nosso estreante que tem um jiu-jitsu de altíssimo nível. O bicho finaliza, hein? Ele e o estreante Diego Lopes de Acho, quem será que vai ganhar essa luta? Não faz análise de palpite junto? Então, simbora nós! Então simbora começar a falar dele minha gente, o russo que está invicto em sua carreira, e ele, Movza Evoluente de Acho, ele que tem 29 anos de idade, Evoluente que tem um cartel de 16 vitórias e nenhuma derrota. Evoluente que tem 6 lutas no UFC e 6 vitórias de Acheira, sim! Em sua última luta, ele tirou pra nada, bateu, judiou, macetou ele, danigue minha gente, vencendo por decisão unânime em junho de 2022. Agora vamos falar um pouco tecnicamente sobre ele minha gente, o russo, o Movza, Evoloev, bom, Evoloev, realmente gente, é ali um lutador que, na minha humilde opinião, mais umas duas lutas tá ali pra disputar o cinturão da categoria peso-pena. É um lutador realmente completasso. Tem ali um jogo de mão, ali uma luta em pé muito boa, principalmente ali com o seu boxe, trabalha muito bem ali o jab e o direto, pendula muito bem pra sair do raio de ação do contra-golpe ali do adversário, pendula bem também pra sair ali dos golpes do adversário, trabalhando muito bem o contra-golpe, o direto de direita. Tem ali socos giratórios, joelhadas de encontro e um Westling, e um Westling de altíssimo nível. Derruba muito bem ali, jogando seus adversários na cinturada. Entra ali no single leg, fazendo a cadeirinha, derrubando de qualquer jeito ali os seus adversários. Tem um double leg absurdo. É um carrapatinho, ele já faz ali, quando ele derruba, ele queda os adversários, ele já faz a transição pras costas, mochilando seus adversários, batendo, judiando, pegando ali no estrangulamento. É um lutador que tem, absorve, encaixa muito bem ali, tem um poder de absorção de golpes absurdo. Caminha pra frente, sempre pressionando ali os seus adversários, não deixando seus adversários respirarem ali, pensarem. Esse é o Evloev, tecnicamente, minha gente. Caminhos da vitória pra ele, sim, Movza. Evloev, viacho, com Evloev. Vai ter que trabalhar o quê? Sua experiência, sim. E por que o nosso Diego Lopes vai estar estreando no UFC, pegar a luta aí? Em cima da hora, o adversário do Evloev era o Bryce Mitchell. Aí o Bryce Mitchell aí saiu e o Diegão entrou, vai estrear com uma pedreira que é o Evloev. Bom, o Evloev vai ter que trabalhar o quê? O nosso Diegão, eu assisti algumas lutas dele, ele se abre, ele se emociona muito ali na luta em pele. Tem até uma boa trocação. Só que ele se emociona, ele joga o Diegão e sai cruzando muito aberto, deixando o seu rosto totalmente exposto. E o direto ali de encontro do Evloev é algo ali absurdo. Ele bate, ele joga ali o direto de encontro, tem uma ajoelhada também de encontro, violenta, perigosa, e tem mais ali habilidade, ele tem mais técnica do que o Diego em pé também. Então acredito que pelo Diego estar estreando, não tem tanta, entre aspas, responsabilidade assim, a responsabilidade toda é do Evloev, o Diegão vai tentar arriscar ali e vai tentar trocar com o Evloev em pé, e o Evloev vai ter que ter trabalhado ali muitos golpes de encontro, direto de encontro, trabalhar o seu pêndulo, que é muito bom, e se quiser também botar essa luta pra baixo, mas tem que tomar muito cuidado com o Gil e o Jitsu do nosso Diego Lopes, que é excelente, hein, minha gente? Porque eu acredito que o nosso Diego vai se emocionar e vai querer trocar ali com tudo com o Evloev. E nessa, com o Evloev pode jogar um golpe de encontro, um direto, ou até mesmo uma ajoelhada de encontro pra nocautear o Diego Lopes. Esse é o caminho da vitória pra ele, sim, Evloev, Diegão! Agora vamos falar dele, minha gente, o estreante, o nosso brazuca Diego Lopes de Acheira, é ele que tem 28 anos de idade, Diego Lopes, que tem um cartel de 20 vitórias e 5 derrotas. Das últimas 5 lutas de Diego Lopes, são 3 vitórias e 2 derrotas, minha gente. Diego Lopes já lutou ali o Dana White Contender, na ocasião ele foi derrotado pelo nosso Joanderson Tubarão, sim, que foi contratado pelo UFC. Ele perdeu por decisão unânime em 2021, em agosto, pra ser mais preciso. Diego Lopes seguiu sua carreira, se sagrou campeão do evento Lux Fight, defendeu seu cinturão em sua última luta, que foi em novembro de 2022, contra Ângel Rodrigues. Agora vamos falar um pouco tecnicamente sobre ele, o nosso brasileiro estreante Diego Lopes, minha gente. Diego Lopes, que é um lutador que tem um jiu-jitsu, gente, absurdo, assim. Realmente, ele tem transições pra armlock, pra tornozelo, pra joelho, pra pescoço, pra unha, pra dedo. O menino pega mesmo. Tem várias transições ali no chão pra várias posições diferentes. Tem uma boa trocação o Diego Lopes, porém acaba se expondo muito ali, porque ele joga os cruzados muito abertos. pode, tem que corrigir isso, tem que jogar um golpe de preparação ali, né, um jab, e se quiser jogar um cruzado, joga o cruzado saindo, né, do raio de ação, do contra-golpe do adversário. Ele não, ele joga o jab, sai cruzando ali, se emocionando muitas vezes na trocação. Isso é um perigo, tem que lapidar a sua trocação, porque tem ali um jiu-jitsu absurdo, ele derruba muito bem, ele já derruba ali, já sabendo o que vai fazer, antever a jogada, como os craques de futebol faz, ele faz, como lutador, na luta agarrada, na luta de chão, o seu jiu-jitsu absurdo. Esse é o nosso Diego Lopes, tecnicamente, minha gente. Caminhos da vitória pra ele, Diego Lopes, te acho bom o Diego Lopes. Tem uma tarefa aí árdua, porque vai pegar um cara, uma pedreira, minha gente, que, na minha humilde opinião, mais duas, três lutas aí, se ele ganhar do nosso Diegão, ele aí já já tá pedindo aí, merecendo o title shot. É um lutador absurdo o Evoluev, muito técnico, trabalha muito bem a trocação também, enfim. Caminhos da vitória pro Diegão. É não se emocionar, não cair na tentação ali de sair trocando o soco, principalmente ter trabalhado ali, o erro técnico dele de jogar os cruzados muito abertos, se expondo completamente pro contra-golpe do Evoluev. Trabalhar ali a movimentação, bater e sair, esperar o Evoluev vir, porque o Evoluev joga abafando os seus adversários. Então o Diegão pode trabalhar no contra-golpe ali sim, um cruzado, né? Sai pendulando, joga um cruzado pra cima do Evoluev, que o Evoluev também, quando vem pra cima, acaba também se expondo um pouco. Então o nosso Diegão vai ter que ter muita calma ali, trabalhar a movimentação, bater e sair, esperar o momento certo pra tentar clinchar o Evoluev, que é muito difícil, tem um Wesley absurdo. Porém, nosso Diego Lopes vai ter que ali simbolar com o Evoluev, vai ter que simbolar, tirar ali uma transição, fazer uma transição ali pra alguma finalização da cartola, porque, de outro modo, vai ser difícil o nosso Diego Lopes, o estreante, vencer o Evoluev, minha gente. Quem vai ganhar? Tem certeza? Tem? Prove dizer! Quem? Quem? No Vizerevolo, Evoluev vai ganhar do Diego Lopes! Como? Como? Nocaute! No grande apalde! Porque o Prove dizer! Não deixe o tio desanimado do lado de cá! Dê seu like nesse vídeo, se inscreva no canal, se puderem, por favor, compartilhe esse canal com pelo menos um colega de vocês, pro YouTube perceber que o canal está crescendo e começar a distribuir os vídeos do tio. Gente, dá muito trabalho, eu realmente estudo, eu paro o que eu tô fazendo pra poder gravar. Dê seu like, se inscreva no canal, e se puderem, compartilhem esse canal com o Lord, minha gente! É nóis! Fui!